Essa bola na ponta, vem atravessada por dentro, dominou o alaio, atenção Bruno Henrique, que passe! Que isso, golai zagueiro! Porra, meu zagueirão, o que que tu aprontaste, mano? Piteco, toca contra o próprio gol, ele entregou paçoca no lance! Da torcida colorada no Beira-Rio e em todo o Brasil, olha que passe do Bruno Henrique, o Bustos atravessa, o Vitão! Pô, mas o cruzamento do, o cruzamento do Bustos foi uma merda, hein? Não ia ser gol do Valência, não! E arremesso pro Inter Nacional, já com pressa do Bustos! Pra Alan Patrick de primeira, tá feita a tabela com o Alário, dribla na contramão, Jefinho! Caralho, que verdade! Alário pra Alan Patrick, cruzamento da boca do gol, é, né? Agora ele faz, agora ele faz, né? Agora tu faz, né? Gol de videogame! Pum de pé em pé! O Inter ligado, quando não tem a bola, corre pra marcar e roubar! Cruzamento da medida, Alan Patrick! No Pro Clube, eu faço muito bom isso aqui! Com essa homenagem do Fabiano Dait para o papai! Olha o Balário, olha o Balário, tocou de calcanhar, atenção! Desceu o Anderson, espalma, Gabriel! Vai jogar contra um time o tempo todo atrás da linha da bola, fechando o espaço, não é simples! Que bolão! Bola atravessada pro Wanderson, Maquina, segunda trave, tocou atrás, atenção, Alário! Gol! Gol! Primeiro! Gol! 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 Alário pro Inter! Caralho, essa poça, mano! Esse lançamento foi um escaralho, tá? E o Wanderson foi! Toca atrás, Vitão, bola no Bustos, levantou a cabeça, Bustos cruzou, desvio pro Ener perder! O primeiro com a camisa do Internacional, Ener Valencia também o segundo na temporada! Alain Patrick não perde, né? Alain Patrick sobre o gol, é tiro de meta! Caralho! O árbitro aplica vantagem, Marcinho, a bola é no Vini, ele tenta limpar o Renê, conseguiu, chegou, a grande área, bateu, o Antônio pegou, largou, olha o gol! Gol! Manda coração, manda abraço, a torcida do Brasil vibra! Primeiro gol, o Chavante, Marcinho! O jogador poderia pegar a bola no gol, né? Aí a jogada do Vini! Tão animada, né? Defesa parcial do Antônio! Aí o Alain Patrick pisa na bola, dá no Renê! Maldício se movimenta, tá com ele, invadiu pra bater cruzado! Mano perdeu, sobre o gol! Vai acabar o jogo, minuto final, o árbitro olha pro cronômetro. O Internacional joga a bola no primeiro tempo, vem com o Alain Patrick, espalma o goleiro, mais uma! Cara, bom jogo do Inter aqui! Vem pro Inter ampliar! Vem pro Inter ampliar! Vem pro Inter ampliar!